E pra gente falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios a diretora do campus da UFMS em Três Lagoas, a Larissa da Silva Barcelos, é a nossa entrevistada do dia, a quem eu agradeço, viu Larissa, por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja muito bem-vinda. Muito bom dia, Ana, agradeço o convite, né, quero cumprimentar também a população de Três Lagoas, dizer que é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Larissa, fala um pouquinho mais pra gente sobre esse projeto de vocês, o que levou a direção da UFMS a estar fazendo essa solicitação pra que o campus seja transformado numa universidade autônoma? Eu vou contextualizar bem rapidinho como isso vem se desenvolvendo ao longo dos anos, que eu acho que é importante a gente trazer pra população que isso não é uma proposta nova. Então, ainda na gestão do professor José Menoni, ele começou essa discussão, porque hoje o campus de Três Lagoas é a maior unidade fora de sede da UFMS. E isso, do ponto de vista administrativo, gera muitas demandas que nós, às vezes, não conseguimos trabalhar devido à organização administrativa que nós temos de fato hoje. Então, o professor Menoni começou esse projeto, começou esse sonho, e aí, com o professor Osmar, que me antecedeu no cargo, nós tivemos o fortalecimento da unidade no sentido da abertura de novos cursos, da criação de projetos que alavancaram a universidade e o campus. e hoje, né, sob a minha gestão, nós estamos finalizando o projeto pra que ele possa ser apresentado, então, para a comunidade universitária. Então, a gente ter uma coisa estruturada, escrita, uma proposta clara, pra que as pessoas tenham conhecimento mesmo do que nós pretendemos com essa nova universidade. E aí, a partir dessa apresentação pra comunidade universitária que está prestes a acontecer, nós vamos levar pra nossa reitoria, que já está ciente do projeto, né, que apoia a iniciativa, desde que seja um projeto apoiado pela própria comunidade universitária, né, e aí, então, ir pra Brasília, conversar com o Ministério, com a bancada e fazer esse projeto acontecer. Esse é um processo fácil na sua avaliação pra acontecer ou não? Nós temos potencial. Quando nós olhamos os indicadores hoje do campus de Três Lagoas, quando nós olhamos o trabalho que é realizado, o potencial, ele é muito grande. Mas é um trabalho, além de administrativo político, que vai demandar bastante esforço. Mas eu acredito que talvez não seja tão simples, mas que ele é possível e que vale a pena trabalhar pra que ele aconteça. Ou seja, o apoio da sociedade, da classe política, conforme o vereador disse, é importante, né? Exatamente. Agora, esse trabalho de apresentar pra população esse trabalho é muito importante, e aí nós estarmos aqui conversando sobre isso é fundamental, pra que as pessoas entendam o que elas vão ter de benefício, né, se isso acontecer. Então, não é um projeto só do campus de Três Lagoas, da Larissa, ou de um grupo de pessoas. É um projeto que visa, de fato, trazer uma melhoria da qualidade de vida e da educação superior, tanto pra Três Lagoas quanto pra região. O que muda com isso? O campus de Três Lagoas se transformando numa universidade autônoma? Qual é a diferença pra o que é hoje? Hoje nós somos vinculados à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né? A nossa gestão central fica em Campo Grande, então todas as nossas pró-reitorias, a reitoria, o recurso fica centralizado, e aí a gente tem uma divisão e uma descentralização de parte desse recurso. Então, todas as decisões, vamos assim, colocar do ponto de vista pedagógico e administrativo, elas acabam começando em Campo Grande, aí vem as discussões pra Três Lagoas, e a gente consegue alinhar de uma maneira que fique positivo pra todo mundo. A universidade sendo autônoma, ou seja, o campus de Três Lagoas sendo uma universidade, nós vamos ter o repasse direto orçamentário do Ministério da Educação e do Governo Federal para Três Lagoas, isso faz com que a gente consiga ampliar a oferta de cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que a gente aumente os projetos, que a gente consiga trazer mais gente pra dentro da nossa unidade, e consequentemente, nós vamos ter um olhar, vamos colocar, mais regionalizado. Então, que Três Lagoas e a região precisa pra que a gente possa oferecer de maneira direta? Então, eu acho que isso vai impactar muito positivamente pra população como um todo. Inclusive, quando você coloca cursos, vocês teriam autonomia pra isso, pra definir quais cursos precisam em Três Lagoas, de acordo com a demanda mesmo da região? Isso. Hoje, o campus de Três Lagoas oferece 18 cursos de graduação e 8 cursos de pós-graduação, entre mestrado e doutorado. A ideia é que a gente consiga ampliar, trazendo mais cursos da área da saúde, porque hoje nós olhamos o potencial do campus de Três Lagoas, os professores, a estrutura que nós temos. É possível que a gente amplie a oferta de cursos de graduação e também de pós-graduação. Nós estamos já com algumas propostas de residência médica, residência na área da enfermagem, e nós achamos que tudo isso fortalece e, com uma universidade autônoma, o processo pra gente conseguir a abertura desses cursos é muito mais rápido, né? Então, impactaria positivamente pra população. E quais cursos, quando você coloca na área da saúde, que vocês entendem que se faz necessário, que poderia ser implantado na UFMS em Três Lagoas? Hoje, nós temos já uma demanda da própria Câmara de Vereadores, pra que a gente faça abertura de curso de Psicologia, de Fonoaudiologia, de Terapia Ocupacional, que são áreas que nós estamos com uma demanda baixa de profissionais no mercado de trabalho. Então, quando nós olhamos a estrutura hoje que tem, é possível fazer a abertura desses cursos. Alguns outros cursos, como Fisioterapia, Educação Física, Biomedicina, também estão no nosso radar e a gente está fazendo uma pesquisa até pra ver se é interesse da própria população que esses cursos sejam oferecidos pela uma instituição pública de ensino. Seria interessante, né? Porque é como, por exemplo, o curso de Medicina, né? Alguns médicos acabam ficando na cidade, outros não, mas isso atrai profissionais pra cidade. Realmente, quando você coloca de algumas outras áreas, a gente sabe que existe uma demanda muito grande e uma carência muito grande, né? O município quer contratar, mas não consegue. Então, tendo o curso aqui, acho que facilita também nesse sentido da contratação desses profissionais, né? Com certeza. Quando nós temos um curso instalado no município, como é o caso hoje da Medicina e da Enfermagem, além de nós conseguirmos aumentar o número de profissionais no mercado de trabalho, então a disponibilidade desses profissionais no mercado de trabalho, a gente também impacta positivamente na saúde do município, porque os nossos estudantes e professores estão junto com a população. Então, quando você vai numa unidade básica de saúde, quando você vai em qualquer hospital aqui no município ou nas clínicas vinculadas ao Sistema Único de Saúde, nossos estudantes estão lá. Então, como eles são pessoas que estudam, que estão ali por dentro das coisas que são mais novas do ponto de vista tecnológico e de cuidado em saúde, a população também ganha, porque a gente acaba impactando positivamente no atendimento, colaborando com o sistema de saúde local, no sentido de formar mão de obra qualificada, e aí, consequentemente, a população ganha com isso, né? Então, a gente fica muito satisfeito de olhar os nossos estudantes dentro desses espaços, porque além de possibilitar a contratação por parte do município e da região desses profissionais que a gente está formando, nós também contribuímos positivamente para a melhoria da saúde especificamente, né? Mas nos vários outros setores também que a gente forma aqui no município. E hoje, como que está o curso de medicina? Que foi um curso tão aguardado, tão inspirado. Hoje, como que está o funcionamento? Hoje, o curso de medicina, no ano de 2024, está completando 10 anos. 10 anos já? 10 anos de funcionamento. Nós formamos algumas turmas, então, desde 2020, o curso tem formado aí entre 50 e 60 médicos por ano, né? O que é muito positivo. Um curso que é reconhecido pela sua excelência dentro do Ministério da Educação, então, ele tem excelentes avaliações. O Enad é nota 5, que é nota máxima. O conceito de curso, que é a parte de infraestrutura e recursos humanos, é nota máxima. Nós estamos com propostas de residência médica, inclusive, hoje é dia 14, né? Está passando lá na plenária do... Na plenária nacional de residência médica, uma proposta de residência em medicina de família e comunidade, que seria a nossa primeira residência aqui no município de Três Lagoas. Então, é um curso que ele está muito bem estruturado. Hoje, o hospital, os alunos, eles fazem a... é onde as aulas práticas? Hoje, as aulas práticas e os estágios obrigatórios são divididos no hospital Nossa Senhora Auxiliadora e no hospital regional. Então, nós temos acordos de cooperação, né? As contratualizações, junto com o governo do estado, o município e os hospitais, e eles abrem as portas para que os estudantes façam aí as suas práticas e consigam, né? E desenvolver aquilo que eles aprendem na teoria. Vocês têm conhecimento se quando eles se formam, eles ficam aqui ou eles têm ido para outras cidades? Muitos ficam. A gente tem uma quantidade bem significativa. Não vou te dizer o número real, né? De quantos, porque a gente não tem esse dado. Mas todas as vezes que, por exemplo, nós vamos fazer visita nos serviços de saúde, a gente encontra um egresso. Então, isso é muito gratificante, porque nós vemos que estamos contribuindo, de fato, né? Para o mercado de trabalho local aqui e para a população como um todo. Hoje, a UFMS em Três Lagos tem quantos alunos matriculados? Nós temos 3 mil estudantes de graduação, né? Dividido aí nos 18 cursos que nós temos. E 300 alunos de pós-graduação. Então, ao todo, nós temos 3.300 estudantes. Quantos professores? 229 docentes e 82 técnicos. Como que tem sido esse processo? Os alunos têm concluído? Tem muitos que têm trancado? Como que tem sido? Nós temos uma flutuação que depende de vários fatores. Então, quando nós olhamos a questão da evasão, do trancamento, é multifatorial, né? Mas hoje, por exemplo, nós vamos ter uma colação de grau dia 17 de dezembro, né? De todos os nossos cursos. E a previsão é que a gente gradue 385 novos profissionais. Então, a gente tem aí uma perda durante o trajeto, mas quando nós olhamos a taxa de sucesso, a gente fica bastante satisfeito de olhar que ela tem melhorado a cada ano, né? E muitos alunos são aqui de Três Lagoas ou vêm de fora para fazer faculdade aqui? Nós temos, nos últimos anos, crescido o número de estudantes do município, né? Então, eu lembro... Eu sou de Três Lagoas e eu fiz enfermagem aqui, né? No CPTL. Eu me recordo que quando eu fazia a graduação, de Três Lagoas era museu mais uma ou duas pessoas, né? No universo de 40 estudantes. Hoje, a gente vê que isso tem crescido. Então, lá de 2007, né? Para 2024, isso tem crescido. Então, a gente vê que a população tem buscado, né? Tem estado conosco. Isso é muito positivo. Acho que até esse processo de aproximação que a gente fez com a comunidade, né? Mostra que a Universidade Pública Federal, ela é um desejo de muitos e ela é uma possibilidade que hoje muitos podem ter, né? Então, a população Três Lagoense tem sido bem atendida. Mas também nós atendemos muitas pessoas de fora. Então, em junho, eu fiz um levantamento. Diariamente, nós recebemos estudantes de 16 municípios da região, né? Então, tanto do Mato Grosso do Sul, quanto do estado de São Paulo. Fora os outros que vêm de outros estados, né? Que são mais distantes e acabam residindo mesmo em Três Lagoas. Isso é interessante, né? Três Lagoas se transformou no polo estudantil, né? No polo acadêmico. Isso é muito bom para a cidade mesmo. Agora, os alunos, eles ficam lá no Campus 2. O Campus 1, vocês têm oferecido outros serviços ali? Isso. O Campus 1, ele se transformou num polo de extensão. Então, quando nós falamos em Universidade Pública de Ensino, o tripé universitário é ensino, que são as graduações, né? Principalmente formado pelas graduações, mas também pela pós-graduação. A pesquisa, que quem fortalece a pesquisa é a pós-graduação, né? E o nosso corpo docente que trabalha em áreas específicas ali. E a extensão, que é essa aproximação, né? Da universidade com a comunidade. Então, aquilo que a gente oferece de contrapartida para a comunidade, que é quem nos mantém. E aí, aquele prédio do Campus 1, nós transformamos em um centro de extensão. Então, hoje nós temos o escritório modelo de assistência judiciária, que é vinculado ao curso de direito, oferece acompanhamento judiciário gratuito para a população e por suficiente, né? Então, quem não tem condições de pagar em algumas áreas específicas, além da defensoria, nós temos lá o escritório que pode dar esse apoio, faz orientações e faz muitos projetos interessantes junto com o Poder Judiciário. Nós temos aí a Clínica Escola, que está em processo de estruturação e a gente espera que até o início do ano que vem esteja em funcionamento. Vai funcionar dentro da Rede Municipal de Saúde, atendendo a população, os estudantes de medicina, enfermagem e das outras áreas, né? Que queiram desenvolver qualquer tipo de projeto, vão ter essa possibilidade. Nós inauguramos recentemente o primeiro hub de inovação do município de Três Lagoas, então está também nessa unidade 1, onde a gente fomenta a inovação, empreendedorismo, temos empresa júnior lá dentro, estamos com um projeto recém-assinado com a Receita Federal, tudo funciona nesse hub. Então, a ideia é que a gente consiga ampliar a oferta desse serviço de extensão para a comunidade. A Universidade da Melhor Idade funciona lá também, alguns projetos sociais da Prefeitura que usam as piscinas, a piscina que a gente tem disponível, a quadra, né? Então, ali virou um local de atendimento à população, à comunidade. Que maravilha! Larissa, quero agradecer pela tua presença, a gente fica aqui na torcida e o que depender da gente também, para a gente poder contribuir com esse processo, para que o campo seja transformado numa universidade, nós estamos à disposição, viu? Eu agradeço, Ana, e quero deixar um convite para a população. Nós estamos com a UFMS Participativa, que é um projeto que a reitoria fez, inspirado no PPA do Governo Federal, e onde nós estamos pensando a universidade para 2025, 2030. Então, é o planejamento da nossa instituição. E aí foi criada uma plataforma, que chama Participa UFMS, onde nós podemos colocar as nossas propostas, e aí não precisa ser só da comunidade universitária, qualquer pessoa que tenha cadastro no gov.br pode entrar lá e falar assim, ó, eu quero que o campus de Três Lagoas ofereça tal tipo de serviço, isso vai ser votado, né? Pela população como um todo. E nós estamos com essa proposta de criação de uma nova universidade a partir do campus de Três Lagoas, lá nessa plataforma. Então, eu quero convidar a população de Três Lagoas e região a entrar na participa.ufms.br, olhar as propostas que tem lá, e deixar o seu apoio principalmente a essa proposta de criação, né, de uma nova universidade, de uma terceira universidade federal aqui, no estado de Mato Grosso do Sul, porque eu acho que isso vai fortalecer a nossa proposta e mostrar o apoio da população aí a esse desafio que a gente está iniciando agora, que é criar essa nova universidade. Maravilha, obrigada, Larissa. Muito obrigada. A gente conversou hoje com a Larissa Barcelos, ela que é diretora do campus da UFMS aqui de Três Lagoas.